E aí pessoal, beleza? Frans, mais uma vez com o Davi César aqui na obra, olha lá o Davi César, olha lá. E aí, beleza? Estamos aqui, pessoal, o Davi César tá fazendo isso aqui, pessoal. Paginação simétrica, bem assentado, top. Serviço do Davi, show de bola, por isso que ele é meu parceiraço. Só que hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre uma coisa que vocês me perguntam muito, mas muito, 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 vocês enchem o saco de perguntar isso. Preço. O pessoal fala assim, Davi, ó, ô Frans, mas fala aí pra nós, quanto que eu cobro aqui na minha cidade? Preço, quanto que você cobra aí? Pra mim não ter uma noção de cobrar aqui. Pessoal, já vou adiantar pra vocês, nem me perguntar isso, sabe por quê? Tem duas coisas que interferem em questão de preço. A primeira é a sua região. Aqui, eu e o Davi, a gente trabalha em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A média de preço aqui é uma, na capital é outra. Então, assim, não adianta o pessoal de São Paulo mandar mensagem pra mim, Frans, quanto que eu cobro aqui em São Paulo? O padrão de preço de vocês aí é diferente do nosso aqui. Aí chega o pessoal de Minas, me pergunta, também não dá pra falar. Pessoal do Sul, também não dá. Cada um tem sua região, cada região tem sua parcela de preço, tem sua variação de preço, pessoal. Não existe um preço uniforme no Brasil todo. Nordeste é uma faixa, Sudeste é outra, Norte é outra. Não tem como eu falar pra vocês. Craval, cobra tanto na região de vocês. De repente, pra vocês aí, o preço que eu cobro aqui é caro. E tem regiões que o preço que eu cobro aqui, em outra região, é barato. Então, assim, fica impreciso passar essa informação pra vocês. A segunda questão do porquê que o preço interfere é a qualidade. Pessoal, vocês viram o trabalho do Davi. Davi tá fazendo a exemplo aqui, ó. Isso aqui chama qualidade. Davi não trabalha com pressa, assim como eu não trabalho com pressa. A gente trabalha com calma pra ficar bem feito. Quando você vai pegar um trabalho, como que esse trabalho chegou até você? Foi você que foi atrás do trabalho ou o trabalho que veio atrás de você? Te ligaram, falaram assim, ó, me indicaram você, um amigo meu, uma loja me indicou você e tal. Como é que foi que essa pessoa chegou até você? Como essa pessoa chegou até você, vai interferir diretamente no valor. Porque se você vai atrás de alguma coisa, é claro que você vai ter que concorrer com outras pessoas e pra concorrer você vai ter que igualar ali no preço com as pessoas. E hoje o mercado tá desleal, o pessoal tá fazendo muita palhaçada, pessoal. Se você é um cara que foi escolhido pelo proprietário por causa da sua qualidade, o cara não vai fazer leilão com você. Porque ele quer ter certeza que vai ficar isso aqui, ó, atrás de mim, ó. Que vai ficar isso aqui, ó, que o Davi tá fazendo. Aí o cara vai falar assim, cara, beleza, eu entendo que você é um preço um pouco mais alto, mas a tua qualidade compensa. Vamos chegar num acordo? Aí é questão de negociação. Não é de leilão. Leilão é uma coisa, negociação é outra. Então, pessoal, sobre preços, não dá pra mim dar pra vocês questão de preço, porque cada região é uma região. Nós aqui estamos no interior, né, Davi? Estamos no interior do estado. O pessoal da capital trabalha com uma faixa de preço maior do que a nossa. E tem a questão da qualidade. Se você já é conhecido na sua cidade pela qualidade da execução do teu trabalho, igual o Davi tá fazendo aqui, ó. Se o pessoal chegou até você por causa da qualidade do trabalho, aí, meu irmão, aí você vai falar o seguinte, ó, meu trabalho tem valor, não tem preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Meu trabalho tem valor. O valor, o padrão de valor que eu trabalho pro meu trabalho é esse, pra te entregar um produto top de assentado, show de bola, com maquinário de primeira e tal, pra ter esse padrão de qualidade é X. Ah, mas então, vamos negociar. Negociar é uma coisa, fazer leilão é outra. Beleza, pessoal? Fica essa dica aqui do Franz e do Davi, que tá ali, mano, na maestria, executando esse trabalho aqui pra gente, numa obra, pessoal, que foi indicação da loja. É isso que eu tô falando pra vocês. Uma parceria que a gente tem com a loja Augusto Piso, e eles indicam pra gente. Quando o cliente chega até na gente, pessoal, já é aquele cliente preocupado com qualidade, não tá preocupado com preço, não tá preocupado com qualidade. Hoje em dia, sim, né, Franz? Pra nós, pelo menos, é assim. A gente não corre matar de serviço. Esse é o serviço que vem até nós. A gente criou toda uma estrutura, pessoal, de qualidade pra que o serviço chegue até a gente. Aí fica muito mais fácil. O cliente já confia no seu trabalho, ele já entrega a obra na sua mão, você apresenta a qualidade pra ele, ele não barganha no preço, aí já fica completamente diferente. Então, a dica, invista na sua qualidade profissional. Beleza, pessoal? E fica a dica, quer investir em qualidade de assentamento, pessoal, eu tenho um curso que pode te ajudar. Tem muita dica boa pra quem é profissional da área, pra você se especializar. E se você quer fazer o seu serviço na sua própria casa com a qualidade que o Davi tá fazendo aqui, também você consegue. Vai demorar mais com o Davi? Claro, o Davi tem 500 anos de experiência. O cara aqui é, meh, patrão, eu tô trabalhando pra ele quase já. Que negócio é chique. Mas você consegue com uma boa qualidade, com o seu tempo ali, você aprendendo, fazendo devagarzinho, você consegue deixar com uma qualidade muito próxima da que o Davi deixando aqui. Entra aqui embaixo na descrição, tem um curso pra você se inscrever. Beleza? Davi, valeu, irmão. Tamo junto. Fui!